A novela da favela do Brejo Alegre em Rio Preto, que a gente já mostrou diversas vezes aqui no SBT Interior, parece estar perto do fim, viu? É que ontem, durante a audiência entre a Defensoria Pública e a Prefeitura, ficou definido que as famílias vão receber uma indenização social que será estabelecida de acordo com a situação de cada um. Veja só. A audiência foi rápida, durou cerca de uma hora. A Prefeitura de Rio Preto apresentou um plano de ação para a retirada das famílias da favela do Brejo Alegre na zona leste da cidade. Segundo a secretária de Habitação, ficou estabelecido que cada família receberá uma indenização que será definida de acordo com o perfil social de cada uma. Nós dividimos a favela em grupos de pessoas, a partir da vulnerabilidade social agravada, no caso de ter presença de crianças, adolescentes, idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais. Esses grupos, então, eles vão ser agrupados também pela questão da renda. Quanto menor a renda, maior o valor a ser aportado. Esse valor agora vai ser, então, consensuado com a Defensoria Pública. A situação se arrasta há nove meses, já que os moradores e a Prefeitura não haviam chegado a um acordo. Segundo o Defensor Público, a decisão será apresentada aos moradores nos próximos dias. Um cenário de reintegração de posse, esse modelo acessório de habitação, de moradia, ele atende situações como essa, de urgência, e também situações em que envolvam reintegração de posse já determinada pela Justiça. Então, nesse contexto, nesse cenário, o encaminhamento foi até aqui bastante positivo e a comunidade precisa, então, se acenhorar das informações e participar dessa solução em conjunto com o Poder Público Municipal. Com a decisão, as mais de 50 famílias terão quatro meses para aceitar as indenizações e se retirarem do local. Caso isso não aconteça, então será feita a reintegração de posse forçada. A nossa ideia é que não haja uma reintegração forçada, que a gente consiga, a partir dos termos assinados, que eles concordem com os valores propostos e, a partir daí, conforme eles forem tendo a liberação, eles vão desocupando voluntariamente e a Prefeitura vai removendo. Depois da reintegração de posse para a Prefeitura, nenhum barraco pode ser construído, motivo que gerou confusão em julho do ano passado. Um barraco foi destruído e as pessoas ficaram revoltadas. A avenida, que passa ao lado da favela, precisou ser interditada. Hoje, 54 famílias moram na favela do Brejo Alegre. 12 conseguiram sair do local. Na favela, os moradores estão apreensivos com a decisão. Estamos, né, porque sair daqui, para onde a gente vai? Porque a gente já está aqui, porque não tem para onde ir. Fico preocupada, eu tenho três crianças, sou mãe solteira, sozinha, e aí eu vou fazer o que com as minhas crianças? Como que eu faço com moradia, com comida, com escola? Se a gente não conseguir sair daqui nesse tempo, onde vai por a gente? Do outro lado da rua? Obrigado. Obrigado. Obrigado.